Música Agora todo mundo vai correndo, vai, não só pra cá O ritmo da música, vai devagar Vai devagar Vai com cuidado, amada mamãe Ó, vamos lá, cuidado, irmão, vamos sair Vai correndo, vai correndo Vai correndo Vagar Ai meu Deus A casinha da capoeira Que eu quero aprender A casinha da capoeira Que eu quero aprender Todo mundo fazendo a casinha Miguel também, volta a mão na piscina Se esconde na casinha Vamos ver, cadê a casinha? Cadê a casinha? Cadê a casinha? Vai, Miguel Vai correndo, Miguel Vai correndo de novo Leva tudo, irmão Vai bater devagar Vagar, Miguel Vai correndo, vai correndo Vai correndo, vai correndo Eu vou pedir Que você vai fazer A perna do saci Que eu quero Cuidado, Miguel Não, não vai por cima Não vai por cima não Vai por cima não Vai, vai por cima da perna do saci A perna do saci Pega ele Vamos, Miguel Vamos, Miguel Deixa ele Ei, vai correndo agora Vai correndo Vai correndo Devagar Correndo Cuidado, Miguel Cuidado pra não se bater Não vai por cima do mundo Eu vou pedir Que você vai fazer A ponte da capoeira Que eu quero aprender Vai ter a ponte da capoeira Bota as costas aí no chão Turquinhas Faz a ponte direitinha Ou é a ponte dividida A ponte dividida A ponte dividida Eu vou pedir Que você vai fazer A ginga da capoeira E eu quero aprender Parou? Para na frente do seu ponte Agora está fazendo a ginga da capoeira Manda todo mundo fazer a ginga da capoeira Cuidado, Miguel A ginga, vamos lá A ginga da capoeira Fazendo a ginga Bota a ginga Bota aí, Miguel Iiii Bota aí, Miguel Bota a ginga da capoeira Gabriel, Miguel Bota aí, Gabriel Bota aí, Gabriel Bota aí no chão Gabriel, Gabriel Bota aí, Gabriel Bora, bota Bota aí, Gabriel Bora, bota aí Eu vou pedir que você vai fazer a cambalhosa da capoeira que eu quero aprender todo mundo faz a cambalhosa eu já fiz mas eu faço a cambalhosa é você você canta, criança eu sou de capoeira que eu quero ouvir você joga o capoeira que eu quero ouvir você joga o capoeira você joga o capoeira eu sou de amizade é de esperança e de irmão ó de oração o de união eu gosto o capoeira eu gosto o capoeira A, R, L, A, L, I, O, U A, L, A, L, I, O, U A, L, I, O, U, U, O, I, E, A A, L, I, O, U, vem criança, vem jogar A, L, I, O, U, O, U, O, I, O, U, O, I, O, U Vem criança vem jogar A, L, I, O E, O Se inscreva no canal Se inscreva no canal